E Joinville também teve jogo lá na Arena na tarde de domingo, mas é claro, o Jeque não conseguiu vencer o Internacional de Porto Alegre, também perdeu a chance de sair da lanterna da Série E. A situação está difícil para o Jeque mesmo. A Arena lotada para o jogo do Jeque contra o Clube Gaúcho. O primeiro golpe veio aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Hever conseguiu subir alto e concluir de cabeça o cruzamento de Vitinho pela direita. No final do primeiro tempo, Vitinho voltaria a ser lembrado pela torcida na Arena, mas desta vez pelo som do apito. O árbitro viu o pênalti de Rafael Donato sobre Tyberson, que foi travado quando avançava para dentro da área. A decisão desagradou a torcida tricolor e gerou protestos no gramado porque o zagueiro do Joinville alcançou a bola antes do garoto do Inter cair em campo. Não jogamos bem, tivemos dificuldades, não caprichamos principalmente no passe. Você vê o volume de jogo pós-de-bola, nós tivemos 62% de pós-de-bola. Agora você precisa agredir, você precisa chutar. A gente não é pretexto relevar em função de quarta-feira do desgaste. Nós tivemos algumas dificuldades, principalmente na saída. Nessa transição a gente demorou um pouquinho. E mesmo no primeiro tempo eu tentei criar algumas alternativas, trocando os três do meio, trocando os dois do lado. Atrás no placar, o Jeque buscou o gol de todas as formas e se mostrou disposto no segundo tempo. O lateral Diego fez o goleiro Muriel trabalhar, mas a bola não entrou. Lucas Crispim também teve uma boa chance de diminuir a diferença na cobrança de falta. Só que a bola raspou a rede por cima do gol. O Internacional fez um gol num vacilo da defesa na bola aérea. E num pênalti polêmico anotado pelo árbitro Francisco Carlos do Nascimento. Eu venho trabalhando para isso, para essas oportunidades que o professor vem me dando e eu poder aproveitá-la da melhor maneira possível. E se Deus quiser eu consegui me manter no time titular para conseguirmos manter esse equipamento brasileiro bom. O placar final, 2 a 0 para o clube náutico. E o Jeque segue na lanterna da competição. Se tivesse vencido, teria chances de ultrapassar o Vasco e Coritiba, adversários diretos na zona de rebaixamento que também tropeçaram no fim de semana. O Jeque volta a campo no próximo domingo contra a Ponte Preta, novamente na Arena.